. . . . Estão perguntando novamente onde fica esse jogo, esse jogo aqui, no Clube Caxambu, em Jundiaí, galera. Vou digitar no Google, aqui tem o . . . E Vinaldo Santos falou que quer comprar uma sinuca, é só digitar mesa nos comentários, que te leva para o site da Bilhares Del Rey. . 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 1 a 0, Baianinha de Mamá, o Eduardo Pernambuquinho não está se achando no jogo de bolinha, hein? É, estão falando que o áudio está baixo aqui, realmente está muito silêncio aqui, eu não estou falando alto para não atrapalhar os jogadores. Estou até muito contido, mas não tem jeito. Eu não tenho a cabine aqui, que é onde não vaza o som, não. Aí eu estou vendo aqui, o... Rapaz, Baianinha é agressivo mesmo, vai nas bolas todas esquisitas, descolando. O Eduardo Pernambuco está reclamando de alguma coisa dele, dele mesmo, né? Ela dá até na fitness, manda um sal para balnear o cabriu. Gostei dessa aí, já é engraçado essa aí. E essa, rapaz, é essa aí do Pipe Byte aqui. Vai que não, assim não vale. O Pernambuquinho ganha o prêmio, e vocês mandam o Buxo tomar o prêmio. Ai, meu Deus do céu, o pessoal não perdoa não. Está valendo quanto? Está valendo 14 mil para quem faz duas séries, cada série quem faz sete. Tem como colocar esse valor aí na tela aí, Brunão? Porque senão eu tenho que ficar respondendo toda hora que todo mundo não entra aqui, eu preciso ficar respondendo esse valor aí. Mas aí a curiosidade. Vale um 14, mas isso 14 só para o Baianinho, né? Para o Pernambuquinho não, né? Mas vale. Para o 12. É, vale 14. Vale sete para o Pernambuquinho, vale sete. Mas ele participa desses mil por fora com o Felipinho e o Baianinho? O Pernambuquinho? Não, o Pernambuquinho não. Mas o jogo vale 14. O jogo vale sete mil. Se o... Como é que eu falo? Se o Baianinho perder, ele perde sete mil. É justo. É, se ele perder, ele perde sete mil. Se ele ganhar, ele ganha sete mil. É justo. Tem muita gente falando a respeito do vídeo, né? Foi bafafá esse final de semana todinho. Eu acho que foi sexta-feira esse lance do assalto. Tem gente que concorda comigo? Eu não estou vendo o chat. Está fechado aqui. Ou estão todo mundo discordando de mim? Não. Não, não. Cortadores de gramas e companhia limitada aí. O pernambuquejo foi lavado na rosca. É a papaguara, bolacha de motor da papaguara. Rapaz, matou muito bem. Tentou colocar o as na boca. O placar desse jogo está 1x1, está certo? Está certo. Achei que estava 1x0 para o Baianinho, mas está 1x1. Rapaz, que bola que foi essa do ano de Pernambuquinho, hein? Se não for de bico o Baianinho, ele vai ter que sair na sabão e não pode sobrar. Se ele sai por uma, por duas, por três... Estou achando que o Baianinho vai experimentar quatro tabelas nessa bola. Três tabelas ou quatro tabelas, né? Essa daí que eu disse aí. 2x1, Eduardo Pernambuquinho. Que se nunca que foi essa, hein? Teve que dar graxa contra. Dessa vez saiu. Olha lá, quatro tabelas. Mas na segunda vez não vale. 2x1 com o Pernambuquinho. Pernambuquinho precisa bater essa daqui para levar para a negra. E aí Tchau. O Pernambuco está agressivo, foi matando a bola, preparando o corte para o meio. O Pernambuco parece que está um pouco incomodado com alguma coisa, acho que ele está incomodado com a bola, que ele está errando. É, galera, vamos aproveitar, vamos passar daí e deixar aquele like. Aqui já tivemos uma final impressionante aqui, coisa linda de jogo. É um jogo de primeiríssima linha aqui, vamos aumentar um pouco mais o volume aqui. Tirar um pouco esse fone aqui para eu não perder a profundidade aqui, para atrapalhar os jogadores. Já tivemos uma final espetacular aí, quem não assistiu pode voltar aí a live e assistir, que vale a pena, viu? E aí, rapaz, se encontra logo o Pernambuco, se encontra logo. Olha, o Gabriel Dinho falou, Vaguinho, não aproxima o microfone, é o que eu estou tentando fazer aqui. Estou, já me afastei até da mesa para eu poder falar um pouco mais alto. Nossa Senhora, a bola rebolou ali, tudo para o Pernambuco, 3x1 de frente aí. Meu Deus do céu, que virada de braço que deu o Eduardo Pernambuco nessa bola aí, hein? Na hora de soltar ali, deu uma virada no braço ali, que... Rafael Lima está falando que o som está baixo aí. Eu não sei como que eu faço, o meu retorno está bom aqui. Eu não sei, aí acho que no coisa também, qualquer coisa, o pessoal aí do caminhão aumenta um pouquinho aí. Eu estou falando baixo mesmo, mas no retorno aqui para mim está bom, está legal. E eu não quero atrapalhar os jogadores, que o jogo é de 14 mil, então eu não quero atrapalhar em uma bola, uma bola desse que o Pernambuco enrou para o meio. Se ele erra, eu falo na hora dele errar, atacar, eu já vou achar que fui eu que atrapalhei, entendeu? Rapaz, de novo fez a mesma rebolada, a bola na boca ali. E aqui está um silêncio total, aqui o pessoal que está assistindo aqui está em silêncio, né? E eu também. Quando a gente está naquela muvucona, a gente pode gritar, falar à vontade, os jogadores não ouvem, né? Só que aqui... Opa, saiu até a minha voz aqui no meu próprio celular aqui. Olha, os dois jogadores aqui, né? Estão indo 6 mil cada um. Eu não sei se o Baianinho está patroado nesse jogo. Estou achando que não, mas o Pernambuquinho está patroado no jogo. O patrão dele está por aqui. Tem dois, três patrões do Pernambuquinho por aqui. Ontem o Bruno, também um abraço para o Bruno, deve estar acompanhando aí também. Mandou um pix para a gente aí. Mandou um superchat, quer dizer... Acho que o pessoal está falando do som da mesa, será que é isso? Vamos para lá. Eu estou ouvindo aqui a minha voz aqui. Vamos ver, tem a chance do ar do Pernambuquinho aí, esses dois aí. Foi trocar defesa. Qualquer coisa, o pessoal que estiver baixo aí, aumenta o volume do seu aparelho aí. Vai dar uma compensada aí. Valeu, Márcio de Santos, Márcio Lopes, estamos juntos. A gente acostumou com a sua relação, quando assiste outro canal, estranha realmente. O cara que está viciado no canal, quando assiste outro canal, acaba estranhando mesmo. Olha lá, o Edson Parminelli. Salve, nosso Parmeira Edinho Parpinelli, Miriam de Cardoso, São Paulo. Salve, Edinho e Miriam, estamos juntos. Os palmeiras estão em festa aí, agora tem que festejar até o final do ano, até o Natal aí. Aproveitar. E o Verdão conseguiu ganhar dois títulos da Libertadores no mesmo ano, hein? Como é que você tem acompanhado o Campeonato Mundial do Snooker? Olha, eu estou por fora, não tenho acompanhado. É, eu jogo duro aqui. 2x1 para o Pernambuquinho, 1x0 de série para o Baianinho. É, e hoje o pessoal está falando do Palmeiras tricampeão e hoje o Brinquinho passou bem pertinho de se tornar tricampeão aqui da Maratona de Lives também, hein? O Brinquinho, na série decisiva, para quem faz 4, ele abriu 3x1. Não, Eduardo, o Pernambuquinho não é assim. Deu a impressão que sobrou aqui. Eu estou aqui na lateral aqui. É, 2x2 o bicho pegando, lembrando que o Baianinho precisa ganhar só essa série para levar o dinheiro. É, Frei Reis continua ainda jogando o Baianinho. Eu acho que ele joga ainda, mas só lá para as Filipinas. Ele não vai mais para os eventos nos Estados Unidos jogar evento, pelo menos. Eu não tenho visto, não. Eu tenho visto alguns jogos dele na Filipinas lá. E lá eles jogam, é bem parecido aqui com o Brasil, viu? O pessoal já apostado, aposta de chinelão, sem camisa, apostando em volta da mesa. É bem parecido. Agora, lá para os Estados Unidos, os eventos grandes, os Estados Unidos, onde ele ficou famoso, ficou bem conhecido. Eu acho que ele não deve estar indo mais. Já está bem de idade, já está com, já tem mais de 60 anos. Eu não sei ao certo qual a idade dele, mas já está bem de idade já. E ele é bem, bem simplesão, está sempre de chinelão, de bermuda, de regata. Gosta de jogar um xadrez também. Vamos ver se o Eduardo Pernambuquinho joga preparando o ásimo de corte fomeu, se ele vai descolando. Já foi descolando, que bela descola. O que é isso? Pegou na veia, Eduardo Pernambuquinho. O que é isso? Que bela descolada. Você pegou onde precisava. Esse jogo não é final, esse jogo não é final. Esse jogo é apostado, tá, gente? Agora é valendo 14 mil. Salve, Del Power está acompanhando direto dos Estados Unidos. A 3 a 2, Eduardo Pernambuquinho. A 3 a 2, Eduardo Pernambuquinho. A 3 a 2, Eduardo Pernambuquinho. Pronto, estava anotando aqui um negocinho no celular. 3 a 2, Eduardo Pernambuquinho. 3 a 2, Eduardo Pernambuquinho. Agora sim, parece que o Eduardo Pernambuquinho entrou em jogo, hein? Está acertando as defesas. Está acertando os tiros. Olha lá, Raquel Castro. Meu sonho é ir aí um dia ver essas feras jogar. Agora você tem a possibilidade. Agora a Arena Vestia está sendo aberta ao público. Estamos dando a oportunidade do pessoal vir aqui assistir os jogos ao vivo. Ao vivo não. Vir assistir os jogos aqui presencialmente. Ao vivo nós estamos aqui transmitindo para vocês. Nicolas Leandro. Vagnão, nesse jogo de bola, a branca é do mesmo tamanho que... Ou maior, não. A branca é do mesmo tamanho que as outras bolas. E do mesmo tamanho e do mesmo peso que as outras bolas. Beleza? Vagnão, o Lala está em casa ou no hospital? E espero que ele esteja no hospital. Conversei com ele ontem e tal. Ele estava falando muito mole. Falou que ia no hospital segunda-feira. Mas eu falei para ele, você devia ter ido na sexta. Porque você já passou mal. Já devia ter ido na sexta. Você tem suspeita de AVC e vai esperar para ir para o hospital? Não entendi. Onde fica a Arena? A Arena fica no Clube Caxambu. Em Jundiaí, tá gente? Só que essa arena, ela não fica montada aqui, tá? Nós montamos aqui no clube. E essa semana já vai ser desmontada. Então, ela é aberta ao público só durante a maratona. Aqui é um salão de... Eu acho que é salão de festas aqui. Tem eventos aqui, então... Rapaz, será que essa bola 3 cai lá? Eu acho que não cai. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não cai. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu estou enganado. É, o Baianinho achou a mesma coisa. Também não caía, tirou fina. Ontem o Pernambuquinho falou assim... Não, eu me atirei muito. Amanhã eu vou jogar mais defesa. O Baianinho que ele está usando essa tarde. Falei... Vamos segurar aí que o moleque está forte. Foi aí, enfiou... Enfiou o brinquinho para dentro das caçapas hoje. O Baianinho concreto vai participar dessa maratona também. Quem sabe um dia o concreto é fortíssimo. Ai, 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 ai. O evento de Sete Lagos está confirmado que vocês vão? Está confirmado, sim. De Sete a Doze de Dezembro vai ter o desafio Pernambuquinho e Baianinho lá no sábado. O Chacal já falou também que vai lá para desafiar os dois. Olha, essa daí eu acho que o Pernambuquinho vai, corte para o meio que a branca fica colada aqui. O que é isso, Eduardo Pernambuquinho? Pegou o jeito do corte, hein? Ele falou na sexta-feira, falou, ah, Baianinho, eu queria ter só esse corte que você tem, esse conhecimento de tabela que você tem. E de lá para cá ele tem avançado nas bolas, hein? As bolas de corte ele não está perdoando, não. Olha lá, o Ashley e o Manuel. Meu sonho é jogar com eles. Tem uma sinuca na minha casa para treinar, Baianinho. Ixi, rapaz, que saída horrível que foi essa do Eduardo Pernambuquinho, hein? Agora dá uma encostadinha a mais nesse microfone aqui. Dessa vez eu estou narrando com o microfone de mão, né? Não estou narrando com aquele microfone que a gente põe aqui. Eu não sei como é que é o nome, eu vou falar de lapela, vai. Então, isso daqui eu estou me adaptando. Não, Baianinho não é assim, Baianinho. Então, vai treinando aí que quem sabe a gente está bolando fazer eliminatório aqui, fazer qualify. Eixi, andou um pouco a branca, mas ainda está boa. O Pernambuquinho tem tudo para abrir 5x2 para cima do Baianinho de Mauá. Baianinho de Mauá passou uma bola fácil aí. Nossa Senhora, pegou mal, não pegou nem nos bicos. O Pernambuquinho está virando muito o braço. Essa bola aí, de novo, ele virou o braço. Aquela bola que ele passou para o meio ali, acabou virando o braço. A gente fala que quando vira o braço, geralmente o cara levanta o corpo antes de bater na bola e desvia, né? Meu Deus do céu. Eu nem tinha visto essa jogada de corte para o meio. Eu não tinha prestado atenção nela. O corte para o fundo, quer dizer... Vixe Maria, errou a bola, errou a bola para o meio aqui. Deu um corte no fundo, a bola caiu, caiu ali só o peso dela. O, como é que fala? O santo do Baianinho está acordado, gente. Vamos lá, temos um superchat. Douglas. Rapaz, eu ponho a fonte aqui, bem grande aqui. Douglas, Tannuri, alguma coisa. Fala que não, boa noite, jogo top. Fala que não, você conhece Messias de Jesus Santana Neto no meio da sinuquinha? Não, não sei quem é, não. Deve ser algum jogador que tenha algum apelido, mas não sei quem é, não. É, matando um edifício também e não preparando, né? Manda um salve para Ralf Flamenguista, proprietário da loja Alemão Surfe. Está aí assistindo o jogo ao vivo. Então, deixa eu ver aqui, cadê o... Ralf Flamenguista. Bom, então eu vou mandar, assim, claro que eu descobri. Não vou ficar procurando aqui agora, por causa de... Para não atrapalhar os jogadores. Não, Baianinho, não é assim. Agora vamos ver se o Eduardo Pernambuquinho consegue... Descolar esse AIS. Eu estou achando que esse AIS aí... Ele cai, mas é muito difícil. Olha ele aqui, descolado. Rapaz, que praga que é essa do Eduardo Pernambuquinho. A descolada que ele deu no AIS e a Branca parou de um lado e o AIS do outro. Como se o Baianinho tivesse jogado defesa. Você é doido? Rapaz, será que o Baianinho vai de corte nessa bola? É, nem pensou duas vezes. Matou a bola, forró a bola na sanfona. Aqui, essa bola é prevista. O Baianinho joga ela com força, que se ela não cair pra cá, ela tem a chance de cair do outro lado. Eu creio que ele cortou por uma tabela. 4x4. E o Santo do Baianinho está acordado, hein? O Santo do Baianinho totalmente acordado. Essa descolada que o Eduardo Pernambuquinho deu aqui. E a Branca parou do outro lado. E o AIS parou colado aí. E, rapaz, o... Como é que fala? O Baianinho está apagando as mães de Santo direitinho, viu? Está tudo em dia. Meu Jesus do céu, que linda a bola do Baianinho. O Baianinho está matando umas bolas estapafúrdias aí também. E não está dando sorte nas preparações, hein? Essa daí já foi a segunda que ele matou. A outra passou a Branca no meio do 2 e do 3. Olha lá. Se for fazer o qual ele faz, estou presente. Já comprei meu taco Baianinho de mamãe, ó. É, descolou e colou de novo, mas com detalhe, né? Descolou e colou de novo e a Branca parou do outro lado da mesa. Tem isso ainda, né? Aqui eu estou lendo os comentários aqui. Descolou, colou de novo e ficou apertado, né? Conseguiu até fazer uma defesa boa e o Baianinho matou com duas no meio, né? Mais uma bamba do Baianinho. As bolas têm quantos milímetros? 54 milímetros, tá, gente? Tanto a Branca quanto as coloridas, tá? É, o Baianinho estava perdendo de 4x2 aqui. Ele empatou 4x4 em duas bambas. Errou a bola para o meio, a bola caiu de corte para o fundo. Depois ele cortou no meio e acabou caindo no outro meio. Essa segunda bamba, ela é, como é que fala? Ela é previsível até, né? Se não cair num meio, cai no outro. Mas a outra foi... A outra, meu Deus do céu. Vai que não, por acaso, tem alguma data que você vem para Brasília? Não, não tem nada programado para Brasília, não. Galera, melhorou a altura do microfone aí? Tá tudo beleza? O som aí agora, parece que pararam de reclamar. Onde eu compro a camisa dos jogadores? Olha, galera, dos jogadores é mais fácil você comprar pelo Instagram deles, né? Mas eu tenho a camiseta da Mestre da Sinuca da Papaguara, né? Que é assinado por todos os jogadores, né? Acho que 10 jogadores, 10 Tacos Fortes, tem a assinatura deles. E tem a camiseta do canal do Vagnão também. Tem o logo do Vagnão, dos outros canais do YouTube. É só digitar taco nos comentários e eu tenho essas camisetas para vender. São quantas séries? Quem faz duas séries, tá, gente? Cada série quem faz sete? Ela tá perguntando se eu vou para Blumenau, vou 4, 5 e 6 de fevereiro, vamos estar em Blumenau, Santa Catarina. O Vagnão tá olhando para ver se vai para dentro dessa bola 2. Se ele for para dentro, ele pode até... Ah, foi apertando. Precisa pagar frete nas camisas? Sim, claro. Comprar as camisetas para você receber, tem que ter o frete, né? Mas digita lá, entra em contato lá que ele calcula na hora o frete para você, beleza? Qual o tamanho dessa mesa, Vagnão? Essa mesa é 2 por 1 de campo de jogo, tá, gente? O Vagnão é agressivo demais, como a bola dessa que tá ruim de corte e foi para dentro. E a bola... Não é só a bola 1 que tava ruim de corte, a bola 2 para cair também tava ruim. Até que horas vai hoje, não faço ideia, galera. Até a hora que tiver jogo, né? Tá combinado essa série entre Baianinho e Eduardo Pernambuquinho. Pernambuquinho tá confiante demais, hein? Essa bola é muito difícil. Ele sabe que se ele matasse, ele parava na cara do Ais. Tá, que ficou daquele jeito para o Baianinho. O Baianinho vai matar esse Ais, vai empurrar o 2 e tentar preparar o 2. Ah, começou, foi para o 2. Não, Baianinho, não é assim, Baianinho. Ó, Vagnão, manda um abraço. Neto, Espadinho e Leila. Tamo junto, Neto e Leila. É, passou uma chance muito boa o Baianinho. Achei que ele ia começar pelo Ais. Foi começar pelo 2. É, 5x4 passou, batidaço. Mas dessa vez foi a vez do Baianinho passar batida, hein? Fabião. Oi. É meia-noite e pouco, a moça aqui tá perguntando se pode liberar a portaria aqui. Pode. Tem lugar no Paraná, que eu ouvi falar, né? Que a branca é do mesmo tamanho que as outras bolas. Mesmo tamanho e peso, só que daí o pessoal tem que deixar 3, 4 bancas de reserva ali para que se cair na caçapa, o cara já pega outro, não tem que abrir gaveta, né? Pega outra bola e põe no lugar. Aqui nós, as bolas são aramites? São aramites, sim. Tá, a melhor bola do mundo. Qualidade excepcional. Um salve para a sinuca do Ashley em Pernambuco. Tamo junto, Ashley. Aqui não joga futebol? Não, não tem nem mais idade para jogar futebol. De uma vez que eu joguei futebol, meu Deus do céu. Foi uma feiura total. Olha, Mansão Maromba Hot. O que será o fim disso? Salve Mansão Maromba Hot. O que significa Hot aí dessa Mansão Maromba? Mansão Maromba, eu conheço o canal da Mansão Maromba, essa Hot aí, não sei o que é não. Já dá para ter uma ideia, né? Olha lá, o Gordinho. Ivan Gordinho, as bolas são redondas? De vez em quando, parece que ela está quadrada, viu? O cara começa a errar muito a bola, ele já vai até dar uma olhada para ver se a bola está redondinha mesmo, porque tem hora que... Tem dia que parece que está de noite. E aí, galera, vamos chegar. Olha só. Vamos chegar. Já chega deixando o like aí, galera. Chega deixando o like, que não é todo dia que tem um desafio dessa qualidade aí na sua telinha, hein? Rapaz, o Baianinho está olhando para ir para dentro essa bola. Esse Baianinho é um xarope, é um retardado mental e não é uma bola dessa para dentro, hein? O que é isso, Baianinho? Essa eu tenho que falar. É um mentecapto, é um sem juízo ir numa bola dessa. Rapaz, eu se eu tivesse que apostar, eu apostaria que essa bola não cai. É aquilo que o Fábio estava falando ontem. Eu falei, e a porcentagem dessas bolas com o Baianinho? Ah, eu achava que era quase zero. Mas dá uma olhada na bola que o cara mata, moço. Você é doido? Você é doido? Você é para encabular o adversário, hein? 5x5, acerta o placar aí. No final ontem, eu conversando com o Baianinho aqui, eu falei, Baianinho, você chegou aquecendo o braço, mas já matando tudo, né? Tudo que era bola colada, você estava matando. É para intimidar? Ele falou, é, é uma estratégia. É para já deixar o cabra com medo. E ele sempre teve essa estratégia. Nossa Senhora, ele vai em umas bolas aí que, pior de tudo, vai e mata. Isso que é duro, né? Magneão, não transmite mais eventos? Transmito. No mês passado, eu transmiti um evento em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, três finais de semana seguidos. Aí eu fui para casa descansar um pouquinho também, já preparar essa maratona também, né? Eu preciso descansar e passar até para a família também. Se eu ficar viajando todo final de semana, como é que faz? A capa do vídeo está errada, é que é o vídeo, tá? É a mesma live da final, né? Eu acho que deve estar Pernambuquinho e Brinquinho, é isso? Se quiser mudar aí, eu já até mandei, até mandei para o Bruno, eu mandei uma thumb aí que eu pedi para o meu moleque fazer aí. Deu tela preta aí. Algum problema de fio. Hoje os fios aí não estão querendo nada com a gente, hein? Deu tela preta aqui. Eu acho que foi alguma falha de conexão aqui, de vídeo aqui. É, perguntei aqui, aqui está normal. Aí o pessoal falou, deu tela preta aqui e começou a dar ré com o meu retorno aqui também. Deu tela preta, deu aqui no telão também. Mas já voltou, tamo. Tamo aqui o jogo pegando fogo 5x5, o Eduardo Pernambuquinho vai indo nesse dois para o meio para dar uma puxadinha na branca para preparar o três, vamos ver. Olha lá, puxadinha a branca aí para pegar a tabela, preparar o três e vai tentar matar o três e preparar o AIS para o fundo. Não, Pernambuquinho não é assim, Pernambuquinho. Olha, até se lamenta, olha para o céu. A preparação foi boa, preparou com o corpo certinho aí para o fundo e acabou falhando. Eu acho que o Maeninho vai tentar descolar essa amarela aí, não vai jogar para preparar para o fundo. Eu acho que não, vamos ver, eu posso estar enganado. Estou enganado, foi preparando. Só que não preparou bem não, eu acho que ele vai para a defesa nessa bola aí. E deu tela preta aqui de novo. Está com alguma falha de fio agora, de conexão, alguma coisa assim. Ela foi para a defesa. Cortou o som também. É aqui mesmo que está travando. O computador que está travando. Ah, o computador está sem ar-condicionado aí, né? Será que o Baianinho tenta se corte de novo? Não, agora ele não vai arriscar não, porque agora ele não consegue levar a branca para lá. Ixi Maria, não, Baianinho não é assim, Baianinho. Saiu para cá, pifou nessa série aqui, Eduardo Pernambuquinho. Valeu, Eduardo Figueiredo. Valeu, já está avisado o Jota aqui. A gente só joga um bolinho, cadê para o ímpar? Na verdade, é o seguinte, o desafio que o Pernambuquinho fez é para jogar bolinho, né? Valeu, já está avisado o Jota aqui. Ah, Gabriel de Lima, vai que não mostra a barriga. Vai que eu estou aqui um pouco longe aqui da mesa aqui, para que eles não ouvirem o meu comentário aqui. Meu Deus do céu, o que é isso? O Baianinho de Mamã, o cara com 6x5 atrás, meteu uma bola dessa aí. Esse é um mentecapto mesmo, pelo amor de Deus. Que bola é essa, Baianinho de Mamã? Você é doido? É um cavalo, essa primeira bola que matou esse Baianinho de Mamã. Precisa mandar prender ele, rapaz. Você é doido? É um mentecapto, um energúmino. É um negúmino. É, galera, o Baianinho pifou para o dinheiro. Valeu, Paulo Sérgio. Obrigado aí. E ainda estou bem contido na narração hoje, que na hora que o Baianinho matou a primeira bola, eu para não atrapalhar ele, eu nem soltei aquele, o que é isso? E agora eu deixei para o final, depois de ele executar a partida, para não tirar ele do jogo. Que bola que foi essa do Baianinho de Mamã, hein? Pelo amor de Deus. Nem ele acredita às vezes. Ele ficou olhando no telão que nem ele acredita mesmo, viu? Você é doido. Olha lá, o Fala Baixa o podcast. Nunca rachou uma bola dessa, Wagner. É difícil, viu? Mas com a força, sai um cavalo, mata no cu. Pelo amor de Deus. Olha lá, o Multiservice. Tem que assistir sem áudio, porque o Wagner não fala besteira demais. Pronto, é só apertar a treca multi. Quando o Baianinho vem no Rio de Janeiro, o Baianinho vai estar em Taboraí, acho que no final de semana que vem. Olha, tem a chance do Eduardo Pernambuquinho também de dar uma trancada linda. Se ele acertar, se corte para o meio. Não foi no corte para o meio. Preferiu se defender. Achei que ele podia cortar para o meio, colando a branca aqui. Mas não quis se arriscar. Sabe que ele é muito forte na troca de defesa, então quis se garantir no aperto. Quando vai ser o evento em Campina Grande? Campina Grande vai ser de 10 a 13 de fevereiro. Desculpa, gente. Olha que defesa do Eduardo Pernambuquinho. Colou três. O Baianinho foi subir essa branca. Ele pode se complicar, hein. Olha lá. E essa bola aí, o mais... O mais... Como é que fala? Prudente era jogar chegando aqui. 7 a 6. Jogo duríssimo. Segou a última bola aqui. Baianinho de Mauá. Rapaz, olha. Então, vamos bem.